A empresa americana Space X lançou neste sábado na Califórnia o foguete Falcon 9, que transporta 10 pequenos satélites da empresa de comunicações Iridium e marca o regresso quatro meses depois da explosão de uma plataforma de lançamento na Flórida. O Falcon 9 foi lançado a partir da sua plataforma na base aérea de Vandenberg. A primeira fase do foguete de 70 metros de altura separou-se do resto do lançador dois minutos e 27 segundos depois da descolagem e começou o regresso à terra. Esta foi a sexta vez que a Space X realizou com sucesso esta delicada manobra. A empresa pretende desta forma recuperar a parte mais cara do lançador e reduzir custos.